Hoje é? Não está. Está bem ali, irmão. Está bem ali. Não vou muito saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, um pouco em questão. Travessante que beijo só tem uma saída, bateu a pesquisa, me lembra minha vida, eu não vou escutar. Não vou muito saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, um pouco em questão. Não vou muito saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, um pouco em questão. Não vou muito saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, um pouco em questão. Não vou muito saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, um pouco em questão. Não vou muito saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, um pouco em questão. Não vou muito saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, um pouco em questão. Não vou muito saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, um pouco em questão. Não vou muito saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, um pouco em questão. Música 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 Obrigado.